Boa tarde, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo do canal aqui da Livraria. Hoje eu trouxe pra vocês essas canetas maravilhosas que são da Uniball, que é daquela linha Signo, gente. Ela tem a tinta gel. Eu vou mostrar tudo pra vocês. Mas antes de começar mostrando, já se inscreve no canal, curte, comente e compartilhe com os seus amigos. Ativa o sininho pra não perder as suas notificações novas e bora lá pro vídeo então, gente. Gente, essa caneta aqui da Uniball, ela é da linha Signo. Olha só como ela é muito bonita, tem o corpinho transparente e a pontinha. E a partezinha de trás a gente vai ter ela escrita Signo e a corzinha, a pontinha 07, tudo especificado. A pontinha é bem fininha, a tinta dela é em gel, então ela tem uma escrita super gostosa. Eu vou testar no papel com vocês pra vocês verem. E ó, gente, aqui a gente tem escrito a corzinha dela. Essa daqui é violeta, depois a gente tem azul claro, azul, verde claro e tudo mais. E também, gente, essa daqui como ela é a tinta em gel, ela tem uma tecnologia na pontinha que ela solta bastante tinta, mas não deixa vazar e nem borrar a tinta. Vocês podem ver aqui a hora que eu tô testando com vocês, ó. Eu vou passando a mão e ela não borra, gente. Tem uma secagem super rápida, tá? As cores são super pigmentadas, muito, muito bonitas mesmo. E assim que fica, gente. Olha isso. Esse vermelho, esse azul claro tá maravilhoso, gente. Esse verde também, todos muito bonitos. E esse foi mais um vídeo, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo. Tchau, tchau.